Tá indo. Já foi. Me dá o... Sai daí, Lupe! Me dá o pau de cabo de vaso. Soltando a peçonheta. Peçonheta isso aí, hein? Hum? Essa daí é peçonheta? Isso aí é? Hum? É. E já vou com o pau todo. Agora pegou. Ó. Ó, não vê, moça? Tá vendo? Hum? Tá grudado daqui no pau? Hum. Ó. Ó. Tá vendo? Abaixa aí, hein? Agora para de gravar.